embaixo do muralho. Vintianzo Dalicani, fala pra gente aí do presidente da SAF do América, que tá tentando dar uma escondida aí na negociação do furacão com o Mastriani. Pois é, Tete, pois é, a novidade nessa negociação do Mastriani, já trouxemos o cenário do momento, o acerto, a novela, né? Falamos de novela do Domenech Torran. Tem a novela do Torran, tem a novela do... são minisséries, né? É, minisséries, novela da SAF, do Atlético. Virou atletiflix. Atletiflix, é verdade. Capflix, situação do momento. Mastriani tem acerto com o Atlético em termos pessoais, falta os clubes acordarem, acordarem, né? Chegarem a um acordo, a uma proposta de venda do jogador, do atacante do América. O Marcos Salum, presidente da SAF do América Mineiro, comentou esse interesse do furacão na contratação do Gonçalo Mastriani. Tem hoje o interesse do atlete paranaense, e eu não vou mentir, sou amigo pessoal do Petragli, ele quer que eu abra um preço, coisa que eu não vou fazer, mas eu vou discutir a hipótese em cima do Mastriani. Todo jogador do América tem preço, é só pagar o preço. Ninguém está à venda, essa é a frase. Todo jogador tem um preço, é só pagar, segundo o presidente da SAF do América Mineiro, sobre Gonçalo Mastriani. Então o furacão fez a proposta de 2 milhões de dólares, o América chegou a aceitar, depois recuou, e agora continua negociando com o Atlético, que também aguarda a definição desse treinador também, claro, para fazer esse tipo de investimento. Então o furacão continua a negociação com o América, segundo o presidente do América, todo jogador tem um preço, o Atlético só tem que chegar no preço que o América quer no mercado. Já falamos aqui, né? Abre o cofre, tio Pet. Ah, o América está na dele, né? Porque assim, o América viu um cara se valorizar, apesar do... Uma das poucas coisas boas que aconteceu com o América no ano foi a valorização do Mastriani. E o América entra muito na situação que o Coritiba está passando. Um monte de jogador que acabou despertando interesse de outros clubes, jogadores que, mesmo com a campanha ruim do clube, foram bem. E o Mastriani foi um cara que se destacou muito nessa reta final de brasileiro. Nas Copas ele também já tinha se destacado, mas essa reta final de brasileiro que ele fez gol em praticamente todos os jogos, o baita de um golaço que ele fez contra o Atlético mesmo aqui na Arena da Baixada, ficou muito nessa expectativa, né? Pô, o Mastriani vai valorizar, e valorizou. Então o América não vai querer perder dinheiro com ele. E vai tentar fazer o jogo duro o máximo possível. E eu acho que vai vender. Acho que vai vender. Não vai isso. Não vai conseguir segurar. Até porque tenho certeza que o jogador deve também ter o interesse natural de ir para o Atlético. Ou então para outro time que ele possa estar sendo pretendido. Que ele não vai querer ficar para jogar uma Série B pela equipe do América Mineiro. Então vai pesar a vontade do jogador também, só que o América também não vai querer perder dinheiro. E o América tem também a avaliar a seguinte questão, né? Se mantiver o cara lá para jogar a Série B, o valor que ele tem hoje, depois da ótima Série A que ele fez, apesar do rebaixamento, no final da Série B pode ser que ele não tenha o mesmo valor, né? Com certeza. O América não consiga a mesma pedida que está fazendo hoje, daqui a um ano. Até porque ele vai estar um ano mais velho, né? Ele disputou um campeonato com menos visibilidade do que a Série A. E ele já é um jogador mais velho, né? Então ele vai estar com 31 no final do ano, né? Então isso também já vai depreciando a mercadoria para transações, né? Depreciando a mercadoria. Pegou na prateleira. Não, está certo. Está certo, mas é que o termo foi engraçado. É não, é verdade. Tipo o embrionário de ontem. É isso, né? Posso chamar um áudio que eu acabei de receber aqui? Do nosso grande amigo Sérgio Ramírez. Mandou um áudio aí para a nossa equipe, para mim aqui. O Ramírez, que é treinador da equipe Sub-20 do Patriotas, né? Ele estava no carro ouvindo aqui o nosso bate pronto. Mandou a mensagem aí. Coloca aí, Tarcísio. Ginhares e TT, estou no trânsito. Eu estou ouvindo vocês aqui. Ginhares, rapaz, fazia tempo que eu não ouvia você. Não sabia que você estava aqui em Curitiba. Não sabia que você estava por aqui. Aproveito para enviar um abraço grande para vocês aí desse programa. E um Feliz Natal para vocês e família aí, tá? Aproveito para lhes informar que eu estou trabalhando no Patriotas. Acho que vocês não sabiam. Eu sou treinador do Sub-20 aqui do Patriotas. Esse clube novo que participou do campeonato da segunda divisão, brilhantemente, que no último jogo acabou saindo fora da conquista. Mas eu estava trabalhando, eu estou, continuo trabalhando, sou treinador do Sub-20. Conseguimos a classificação para a Taça São Paulo e estrearemos, vamos estrear dia 4 contra o Cuiabá. Nossa sede é Taubaté. Os rivais são Taubaté, da casa, Cuiabá e Inter de Limeira. Um grande abraço, meus queridos. Valeu, Sérgio Ramírez, né? Está lá na Copa São Paulo. O Patriotas faz um excepcional trabalho na base, né? O Ramírez já está há algum tempo lá, trabalhando na base do Patriotas. O Pedrinho Maradona foi o técnico do time principal, que chegou bem perto do acesso, né? Para a elite do Paranaense. A foto ali, né? Que a gente colocou para quem está no YouTube, tem o Ramírez ali jogando pelo Pinheiros. Quinta-feira, TBT, né? Lá na Vila Olímpica do Boqueirão, né? E eu estou ali atrás, eu era repórter da Rádio Clube Paranaense. Estava no comecinho da minha carreira, essa foto acho que é de 1984. 85, aliás, essa foto. Ramírez, um beijo grande para você. Estou com saudades. Para quem não sabe, o Sérgio Ramírez também já trabalhou no Curitiba, na época que o Giovanni Gionedes era presidente. Então, Ramírez, um beijo, tá? Estamos te esperando aqui. A hora que estiver em Curitiba, vem aqui no Bate Pronto Curitiba. E olha essa foto, né? O dia que o Pelé jogou com a camisa do... O Ramírez jogou no Flamengo. Caraca, que peso, hein? O Ramírez foi um dos maiores jogadores da Seleção Uruguaia, né? Sim. Tem o episódio do Ramírez que ele correu atrás do Rivelino no Maracanã, numa briga generalizada lá. O Jairo, né? O Jairo, que era goleiro da Seleção Reserva, foi quem salvou a vida do Rivelino naquele dia. Aquela foi feia. Mas teve uma do Ramírez também, até o Carlos Pacheco mandou mensagem, eu ia falar isso, que foi a vez do Ramírez correndo atrás do Pelé para o vestiário, né? Essa eu não lembro. Essa história é famosa, que era para ele não desgrudar do Pelé no campo. Ah, sim, sim. E acabou o primeiro tempo, ele foi correndo atrás do Pelé em direção ao vestiário do Santos, no caso, né? É, do Santos, exato. O Ramírez era jogado no Penharol, lá no Uruguai, né? E ele jogou com o Pelé. O dia que o Pelé foi homenageado pelo Flamengo, vestiu a camisa do Flamengo, né? O Ramírez jogou no Flamengo muito tempo. Ele era lateral direito e o Júnior lateral esquerdo, né? E o Sérgio Ramírez foi campeão paranaense pelo Pinheiros, né? Jogou aqui no futebol paranaense, encerrou a carreira praticamente aqui e é técnico de futebol, rodou aí pelo país inteiro e agora está lá no Patriotas e ele falou aí, né? Ele vai disputar a Copinha, que é a competição que abre o calendário futebolístico aí no mês de janeiro, lá em São Paulo, né? Está lá em Taubaté contra o Taubaté, o Cuiabá e a Internacional de Limeira, né? Você se prepara aí, Ramírez, porque Taubaté eu acho que é a sede mais quente, né? Em termos de temperatura da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vai estar uns 484 graus mais ou menos. É uma época lá, a gente transmitia jogos da Copa São Paulo em Taubaté e transmitia a rodada dupla, né? E lá não tinha iluminação no estádio lá do Taubaté. Então os jogos eram às duas e às quatro da tarde. Então você imagina um jogo em Taubaté com 59 graus de temperatura às duas horas da tarde, né? Está maluco. Então eu fiz vários jogos lá nesse, e assim um calorão danado, né? Então prepara aí, fala para os jogadores que é uma frase do Jonga, né? Quem tem que correr é a bola, a bola não tem pulmão, ela não vai cansar. Avisa o jogador aí, porque nessa lua se você fizer o time para correr, vai morrer todo mundo aí, Ramírez. Boa sorte, né? Um grande campeonato aí que...